Querida, o reino da Santa Cruz Sinal, esperança e vida O reino da Santa Cruz Humilde e confiante Vivemos na nossa cruz Seguindo o sofrimento De nosso Senhor Jesus Seguindo o sofrimento De nosso Senhor Jesus Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela nossa Santa Cruz Feliz-te, São Queremos por todos nós Com intercessão da Senhora da Piedade Que não tenhamos medo De assumir a cruz para ajudar os irmãos E carregar com alegria A cruz Porque ela é sinal de libertação Para todos E de modo especial Para as nossas famílias